Muito bem, de volta com o TVC Agora, agradecendo a sua audiência e neste bloco as ocorrências policiais nas últimas 24 horas. Vamos acionar o repórter Alfredo Neto, que tem aí os destaques das últimas 24 horas. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. É um setor policial movimentado, desde incêndio, furtos, entre outros. A polícia militar que vem trabalhando na tentativa de combater os crimes, infelizmente, vem aí tendo que ter a colaboração da sociedade, porque a onda de criminalidade não dá sossego e mesmo com as ações enérgicas da polícia militar e da polícia civil, os crimes ainda são registrados em Translagos, Israel. Bom, Alfredo, vamos começar aí por essa onda de furto, depois a gente fala do incêndio. Sim, Israel. Hoje de manhã houve um furto de um veículo, um Fiat Mobi, em uma residência no bairro Jardim Alvorada, na avenida Capitão Olinto Mancini. O furto teria ocorrido por volta de 6 horas da manhã. Esse furto teria sido registrado após criminosos usarem uma escada para invadir uma residência no bairro Jardim Alvorada, de onde furtaram esse carro carregando vários produtos da casa. A vítima registrou o boletim de ocorrência na 2ª Delegacia de Polícia Civil, que é a responsável pela área. E durante esse trabalho de rondas da polícia militar que foi informada do crime, na tentativa de localizar os objetos furtados, a Rádio Patrulha da APM recebeu a informação de que o carro Fiat Mobi estaria abandonado atrás da escola Maria Eulália, no bairro Jardim Caçula, ali atrás da reserva do Exército, onde um terreno baldio estaria servindo de abrigo para esse carro. A equipe da Rádio Patrulha foi até o local onde verificaram e trataram como verdade a denúncia via 190 e localizaram esse carro Fiat Mobi com as portas abertas, chave na ignição, várias roupas da vítima ainda dentro do carro, o capu levantado ali onde os criminosos tentaram levar a bateria, mas não conseguiram. E agora a perícia da Polícia Civil está no local fazendo o levantamento de digitais para tentar identificar os suspeitos. A Polícia Militar está trabalhando também na tentativa de localizar imagens de circuito interno da região para tentar identificar quem são esses bandidos, para que os mesmos sejam presos ainda no período de flagrância, para que sejam presos e levados para o presídio onde responderão pelo crime. Diversos produtos teriam sido furtados da casa dessa vítima, Israel. Inclusive roupas e até alimentos os criminosos teriam levados, produtos esses que estão sendo... A vítima, felizmente, o carro que sofreu algumas avarias, como alguns ralados na pintura, alguns danos, foi recuperado e já está na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde vai ser feito aí o boletim de ocorrência de achado, de coisa roubada e devolvido para a vítima, Israel. Obrigado. Obrigado.